Canal brega exclusivo Rivalu de bicho Mulher de verdade não sente falta de risco Vou remolar Na sua cara de bandido Tic tic tac tac Tic tac tac É o barulho da corpuzida descendo na bica Você só lhe vira Tic tic tac tac Descendo na bica Você só lhe vira Tic tic tac tac Descendo na bica Você só lhe vira Vou remolar Na sua cara de bandido Rebolam Na sua cara de bandido Pra docker No beat Então escama, vai que hoje eu to de Lala Não pode me ver que ela quer provocar É que nós vai avançar, nem quero saber de nada Eu vou tacar, vou tacar nessa piranha Ela se formou solteira e se revelou de vez Mulher de verdade, não sente vontade Vou rebolar, na sua cara de bandido Rebolar, na sua cara de bandido Tiki, 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 tiki É o barulho lá com a bolsa, tá descendo na pia Você só lhe bateu Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Pradoque, seu cachorro safado